Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E hoje vamos fazer aqui o unboxing, entre essas, um semi-unbox né Da EVGA GeForce 1070 tá Como eu já tinha comentado por vocês, ela tem um risco na caixa aqui, que eu não gostei muito desse risco E ela não veio montada na máquina tá Eu tive que abrir a máquina ali E dei uma arrumada nos cabos que eles estavam muito apertados lá atrás Forçando a tampa traseira e agora ela tá bem mais leve tá Não mexer tanto nos cabos né, porque pode danificar E vamos ver aqui o que vai dar aqui Só deixa eu organizar aqui certinho a máquina e deixar a máquina em pé E agora minha assistente aí de palco, veio me ajudar aqui Eu espero que a voz esteja boa agora Bom, pode aproximar mais aqui Vamos abrir aqui, vamos ver o que isso tem de bem nisso Vamos ver aqui na caixa tem... Não parece que a caixa tá danificada É uma caixa que tem cheiro daquelas cartas de Magic, cara, papel novo assim, sabe Veio com um pôster aqui Falando isso eu preciso pegar o número de série dessa placa e... Ó, veio um pôster no motherfucker aí Arme yourself, white invidia É, vai virar o pôster no meu canal, cara, algum dia Se eu for usar isso daqui vai ser maneiro Beleza, veio com um pôster aqui O pôster aqui já tá meio amassado aqui, vocês podem verificar, ó Infelizmente Cara, tudo vem amassado, cara, é incrível Isso daqui é alguns adesivos Whatever Ah, isso daqui é importante, ó O CD de instalação Veio um adesivo da EVGA Que provavelmente eu vou guardar, né Veio aqui manual da EVGA GTX Aqui veio o sistema de SDI Mas essa placa aqui eu não sei se ela vai vir com esse negócio aqui, tá Porque ela tem, ela pode fazer esse ali Aqui o manual dela O cabo, né Não tá aberto, mas é estranho ter vindo só um cabo Mas enfim, vou usar o cabo da própria fonte Bom, eu achei meio essa embalagem aqui bem, meio fraca, né, galera Na bolagem de plástico, geralmente vem tudo aquilo, né Aquele recalchutado, assim Cheiro de peça nova É, os coolers não fazem barulho, olha Quebrou Desencaixamos aqui Beleza Cara, ela tem um espaço muito grande aqui nessa parte Na parte frontal, ó, já tiraram os plásticos aqui E... Tem um pedaço de plástico aqui, ó, sobrando Você vê, nós querermontaram, foram instalar e deixaram um pedaço de plástico aqui Cadê minha faquinha? Tá no chão Minha faquinha tá em algum lugar Tô cego Ah, tá do outro lado lá Depois eu tiro esse plástico aqui Ela acende os LEDs aqui E nessa parte aqui também, tá Quando ela estiver ligada Bom Aqui tem a proteção, né Que eles colocaram, tá São duas sub-portes, se não me engano Uma DVI E uma HDMI Eu não vou tirar aqui agora Porque provavelmente eu não vou usar O que me ferrou é que ela não veio com o adaptador, cara Porque eu não tenho Um monitor HDMI E eu achei estranho não ter vindo com o adaptador Bom, ela não tá amassada aqui Nossa, os heatpipes vêm até aqui em cima, cara Parece ser uma placa aqui, hein Realmente Bom Nas costas dela aqui Nós temos o logo da EVGA Temos uma grade protetora aqui É totalmente tampado O que pode gerar superaquecimento Do dissipador pra plaga, cara Ela deve ter uns 2mm aqui Pra essa... Pro backplate dela Tá O heatpipe é bem grande aqui São 2 heatpipes 3, 4 heatpipes Passando por 2 dissipadores de calor E o chip dela fica atrás dessa parte aqui, ó Quase coloquei o dedo no negócio da PC, hein Mas enfim É uma placa bem grande, na verdade E pesadinho Deve estar 1,2kg aqui, mais ou menos A pinagem de energia É um de 8x O cabinho das fãs aqui Não sei se vai pegar Mas bem... Bem fininho ali E não mostra como se estivesse no desenho, né Tipo, no desenho de venda Mostra que as fãs tem uma... Um alto relevo Tá Mas na fã aqui não mostra Não sei Propaganda enganosa, né Fazer o quê? Bom, acho que é isso, galera Da review aqui da GTX 1080 Vou detonar esses restos de plásticos aqui que sobraram E vou instalar ela na máquina, hein Só que eu acho que me levaram esse adaptador Eu vou ter que ver no manual Se ela vem Com um adaptador De DVI pra VGA, cara Porque a princípio Até onde eu sei Vem um adaptador Agora Por que que não veio Eu não sei, tá A parte da SLI aqui Tá protegida Bem bacana Isso com uma borrachinha, tá Nem vou mexer Porque eu não vou usar Enfim, galera É isso Agora só resta saber Por que que não veio o adaptador, né Certo Ó, aqui tá mostrando Conector DVI Mostrando aqui A opção 5, né As mini DisplayPort HDMI E pelo modelo Dessa placa aqui, ó Dá pra ver Que ela é a primeira opção, ó Tem uma DisplayPort no topo Daí Duas Uma HDMI E as outras são HDMI's normais E o conector de VI, né É tudo O conector de VI, cara Vai ter que saber Só qual dessas Qual dessas portinhas Que é aqui, né Eu vou tirar essa De cima aqui, então Se é a opção 1 Ou se é a opção 4 Ora, difícil de tirar Esse negócio, cara Tá bem protegido Pelo menos Vamos ver Tá como display Aí aqui tem HDMI Beleza Então tem Aí DisplayPort 3 E a DVI Conector DVI D Conector É, tá certo Seria esse modelo 4 aqui, ó Pelo que eu entendi Mas é muito triste Não ter o adaptador Para esse daqui Aí eu vou ter que Comprar um cabo Porque eu ainda acho Que vem o adaptador Mas alguém deve ter Me passado a perna É só você ver Nas caixas O que que vem No manual Não fica fazendo Fazendo treta Sem saber Vou ter que dar Uma olhada no manual É porque geralmente Vem, né Aí a VGA Eles sempre mandam Coisas a mais Só que como eu falei Cara, os caras Precisam abrir Para testar Aí eu falei Cara, eu vou montar Em casa Não mexo Aí o pessoal Vai lá, mexe Tem que falar a verdade É só você ver Eu vou ver Porque só vem um cabo Geralmente a VGA Ela manda tipo uns Três cabos Tá ligado Muito estranho isso Mas enfim É isso galera Obrigado Até o próximo vídeo E falou Vou instalar